E aí, mulher, tudo bem? O telefone dela tá muito. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom dia, Eliana. Todos que estão por aí. Então, vamos discorrer sobre o nosso áudio? Quem vai dar a palavra? Hoje eu vou deixar com vocês, viu? Quem vai falar sobre a primeira parte do áudio? Vou ficar só na primeira, Alissa. Só nos primeiros dois segundos. No caso, eu entrei quase no meio do áudio. Mas eu posso falar o que eu entendi. Bom, tudo bem. Segura aí, Débora. Um minutinho. Vou deixar... Como você entrou na metade. Deixa eu dar uma palavrinha do começo. Nos primeiros segundos, ele fala que nem a mãe dele acreditava no negócio. Ele teve que ter resultados primeiro para depois a mãe dele começar a fazer. Depois de alguns anos, ela já era qualificada dentro do negócio. O que ele diz nesses primeiros segundos ali? Que aí, muitas das vezes, as pessoas falam dentro da nossa família, elas não vão acreditar no negócio. A grande realidade é que nós passamos um grande deserto quando nós não tivemos grandes resultados dentro desse modelo de negócio ao longo dos anos. ou que nós começamos e a nossa família é cética porque sempre foram doutrinados a estudar, ter um bom emprego ou ter um CLT contratado com bom salário. E as pessoas não estão acostumadas a construir algo para ter um ganho residual XYZ dentro desse modelo de negócio. E algo que é muito simples. Então, ele mesmo fala que a mãe dele não acreditava no negócio e ele teve que explicar várias vezes depois de alguns anos ela conseguiu entender e fazer o negócio. Então, por que nós muitas das vezes ainda estamos tentando fazer com que a nossa família faça o negócio? O Multilível, esse trabalho, ele é falado que ele quer ganhar o mundo, né? É para você ganhar o mundo, o negócio. Sair dentro da sua casa e o objetivo é ganhar todos os estados do Brasil e futuramente se a empresa sair daqui, mundo. E por que a gente quer fazer só dentro da nossa casa? Por que a gente está insistindo com o nosso primo? Por que a gente está insistindo com a nossa irmã? Por que a gente está insistindo com o pai? Com algum amigo mais próximo? Algum amigo? Não adianta. Nós precisamos fazer o quê? Multiplicar o nosso negócio com todas as pessoas que estão dentro do negócio. Certo? Então, assim, temos que pegar essa informação e ter esse entendimento. Certo? Vamos lá. Quem é que vai dar uma palavrinha, gente? Está gravando aí. Assim, eu acredito que... Minha internet está um pouco ruim, mas nós devemos falar um pouco. Eu acredito que as pessoas que estão de dentro elas nunca vão dar valor. O trabalho da gente, que é a gente que não é CLT, né? Muitos delas vão dar o conselho assim, ah, sai disso, isso não dá resultado, isso não dá dinheiro, isso vai deixar tu passar fome. A partir do momento que... Eu vou usar o meu exemplo. A partir do momento que eu entrei na Ossilúce, eu nunca cheguei assim, passando uma necessidade assim, que eu não pudesse resolver. Passei, mas foi por causa da minha imprudência que eu não fui preparada com a viagem. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, porque tudo que eu vou fazer eu entrego nas mãos de Deus. Então, o que o áudio me passou é que a gente, muitas das vezes, a gente meio que procrastina, né? Sobre o trabalho da Lúcia e Lúcia, porque a gente vai tentar passar o produto, passar a formação, tentar vender para a família da gente. Eu mesmo, eu tiro o meu exemplo que eu vendi para minha mãe, para minha irmã. Teve ótimo resultado, porque ela tem problema de colesterol alto, de glicerite. Aí, eu passei um revista para ela. Emagreceu, foi muito, está saudável, está bonita. Eu falei, mas tem que fazer o tratamento, tem que usar direitinho, tem que comprar outros produtos e tudo. Aí, eu levo, tiro do meu bolso, ainda saio como ruim. Aí, tem umas clientes minhas que eu... Top demais, umas clientes minhas aqui de Pacajá. Gente, legal. Bom, né? A gente se trabalha com a gente de fora. Vendo para elas, tudo à vista. Não vendo fiado, de maneira alguma. Todas me pagam certinho. Então, só tenho a agradecer a Deus a partir do momento que o seu Laércio e a Nátia me colocaram nesse grupo da Lúcia e Lúcia. A partir do momento, né? Daí, eu melhorei bastante. Até a minha saúde também está melhor. Está 100%, mas está melhor. Que legal, Debra. É bacana a gente ver. Estou tomei dois colágenos, quase três. Experimentei o Revita e estou tomando serene para me dormir, porque eu tenho insônia, gente. Insônia, né? Pouca, não. Eu acordei, foi... Acho que foi umas três horas. Estou aqui, aperturando aqui, me abençoar aqui de Deus. Obrigado, Debra. É incrível. Pois é, gente. Porque... O que os produtos não fazem, né? E como que a nossa própria família às vezes não dava valor o que a gente tem, né? Porque como a gente compra, eles acham que a gente é obrigado a dar, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E aí, diga aí, Gil. Tem, tem. Tem gente que é assim, dentro da minha família. Diga aí, Márcia. Obrigada. Vou coisar o microfone. Tá bom. Bom dia. Eu anotei aqui algumas coisas de novo, né? Ele fala assim, eu era normal. Nós éramos normais, né? Hoje nós somos alucinados. A questão de ser normal, ela sempre deixa as pessoas próximas da gente curiosas. Como eu falei sobre as objeções que as pessoas me dão até hoje. Trabalho oito horas, tenho um filho pequeno, sou mãe solo, não tenho dinheiro para investir. Então, todas essas objeções, com a minha própria experiência, fui quebrando um a um, quando a pessoa tem. Quando eu entrei na Junesse, por que eu falo da Junesse? Porque a Junesse, ela me mostrou uma forma de negócio diferente. Porque antes eu era Mary Kay, depois eu fui vender salgado, aí depois eu entrei na Junesse. Quando a minha amiga me mandou um vídeo sobre o Naara, para eu comprar, porque ela queria se cadastrar, eu perguntei dela como fazer para se cadastrar. Aí ela me falou e tal, aí me convidou para uma reunião, que na época ainda estava sendo presencial. E nessa reunião, eu fiquei muito entusiasmada. Aí eu falei assim, agora que eu não tenho como investir. Aí o meu patrocinador falou assim, na verdade o patrocinador dela, como ela não tem muita experiência, ele falou assim para mim, tu tem condições de vender 10 potes de colágeno? Se você vender 10 potes de colágeno, você faz seu cadastro, você precisa tirar 1 real do seu bolso. Gente, em uma semana eu estava dentro da Junesse. porque eu coloquei como meta vender os 10 potes de colágeno em 7 dias. E era da mesma forma que eu faço hoje com as minhas prospectas. Eu vendia, ele mandava entregar, ele recebia o valor do colágeno e guardava. Quando completou o valor, aí ele fez o meu cadastro. E isso funciona muito para quem quer fazer e não tem como investir. Porque não é todo mundo que quer fazer. Porque a gente aprendeu agora essa semana que quem não tem emprego, por exemplo, quem não tem dinheiro, não vai ter condições de entrar no negócio. Ok. Mas quem quer fazer que não tem dinheiro, entra no negócio e é um sucesso. Quem quer fazer, dá um jeito. É. Não tem emprego. Não tem trabalho. O que eu vou fazer? O cara pede um cartão, o cara se vira, o cara vende a geladeira. Eu já fiz uma pessoa vender um carro. Misericórdia, mas aí... Eu trabalhei em cima dos produtos. O meu sócio, o Laércio, que me associa, me ajuda e tudo, ele me deu os produtos por responsabilidade dele, os produtos dele. Eu vendi os produtos e consegui entrar no cadastro. Então, mas eu estou falando do momento aqui, Débora, só que a pessoa conseguiu entender que a pessoa vendeu o carro, que a pessoa tentando fazer de tudo para entrar, não conseguiu. Ele pegou um carro dele lá que estava parado, batido lá, vendeu as peças, o ferro velho, o carro completo, comprou cinco caixas créditos na Forever e depois pegou em duas semanas, estava com o carro de volta, estava começando a consertar o carro, comprar por lucro da venda dos produtos. O problema é que as pessoas querem procrastinar. A grande guerra é essa, entendeu? O ser humano foi acostumado a ser apadrinhado, que alguém vai ajudar, que alguém vai dar, entendeu? A minha igreja é um monte de gente assim. Ah, não, Deus vai dar, Deus vai dar e você não faz nada, entendeu? E não é assim que funciona. O nosso trabalho é aquela história que o livro de provérbios fala, a gente sempre está fazendo aqui um estúdio dentro de religião, Deus vai fazer para você o impossível, o impossível é você que tem que fazer. Tem uma pessoa do meu lado aqui que ele fala assim, Deus dá, mas a gente tem que procurar também. A gente não pode esperar de mão, mão aberta, sentada, não. Minha amiga Marcia, qual é, Xandira, a página do livro de ontem? Está fechado o áudio. Entendido. Nós paramos na página 87, mas eu não sei se ele é aí na parte onde não importa. É que mesmo, 87. Isso, é. Ia fazer os passos aí. Só com relação ao áudio, que uma coisa que eu anotei hoje, que ele fala assim, que quem quer ter sucesso tem que estar em contato com pessoas que estão buscando sucesso. Que eu acho que é o nosso caso aqui. E ontem, na live do Márcio, ele falou uma coisa que eu até já falei aqui. Ele falou, nós temos mais de mil pessoas cadastradas. Quantas pessoas estão aqui hoje, nesse horário? realmente são pessoas que querem fazer a diferença. Porque estava em cento e poucas pessoas e ele falou, nós temos mais de mil, muito mais. E onde estão essas pessoas? Ele até fala, né? Uns não poderam, outros tiveram imprevistos, outros não receberam link, mas milhares de pessoas receberam link. E onde estão os comprometidos, né? E outro dia, eu usei essa fala aqui no nosso grupo do Clube da Leitura, nós temos lá mais de cem pessoas. Mas quantas querem acordar cedo? Ou quantas querem colocar o seu sapato e fazer a sua caminhada? É desse jeito, né? Às vezes a gente está construindo algo que as pessoas querem ter o resultado, mas não quer calçar o seu sapato, né? Essa é a grande verdade, né? Vamos lá. Vai, minha amiga. Confirma que foi essa página que você parou a leitura, Márcia, ontem? Isso, 87. No livro, no livro 87. vai, minha amiga. Dedique algum tempo para criar a sua história e comece a contá-la sempre que tiver oportunidade. Depois decidi dominar a apresentação da minha empresa. Novamente, o conceito de copiar pessoas de sucesso entrou em jogo. O número 1 da minha empresa era extremamente poderoso e eficiente. Além disso, ele fazia sempre a mesma apresentação, palavra por palavra. Então, gravei sua apresentação e a transcrevi em um papel. Eu já fiz isso. Quando completei esse passo, gravei minha própria voz fazendo a apresentação. Gravei palavra por palavra. As mesmas histórias, as mesmas piadas, cada detalhe de sua apresentação. Depois que terminei, eu ouvi a gravação e estava terrível. Minha voz não tinha nenhuma energia. Eu era entediante. Odiei. Então, gravei de novo e de novo até que ficasse aceitável. Ao final, eu tinha uma fita com a minha apresentação que ouvia sempre no meu carro. Devo ter ouvido essa apresentação umas 500 vezes e a essa altura já havia memorizado. sabia de trás para frente que eu poderia começar de qualquer parte da apresentação e continuar a partir daquele ponto. Você não pode imaginar a confiança que isso me deu. Passei de ter medo de fazer a apresentação a buscar oportunidades para fazê-la. Apresentei em conferências, reuniões caseiras, ligações e onde mais fosse possível. Tornei-me um palestrante fixo nas reuniões da minha cidade e continuei crescendo para apresentação cada vez maiores, sendo inclusive chamado para falar nas convenções da empresa. Para mim, a evolução de me tornar um palestrante passou por diversos estágios. 1. Aprender minha história. 2. Aprender a apresentação da oportunidade. 3. Aprender diferentes apresentações de treinamentos. O momento decisivo como palestrante aconteceu em 1993. Eu tinha 29 anos e começava a ficar conhecida no marketing de rede. Eu estava conversando com o seu da empresa e com o distribuidor número 1 na época. Não me recordo exatamente como surgiu o assunto, mas me lembro de dizer ao seu que algo do tipo. Bem, ele, o distribuidor número 1, pode até ser mais relacionado do que sou hoje, mas eu ganho dele nas palestras. Falei, estou de brincadeira, mas o Silvio levantou as sobrancelhas e disse, muito bem, nossa grande convenção está chegando, estarão presentes mais de 14 mil pessoas, vou dar a vocês dois no mesmo tempo e vamos fazer um concurso particular. Vou escolher alguns jurados e eles vão decidir quem se saiu melhor. Uau, agora era tudo ou nada. eu não era um grande líder. Não tinha uma organização tão grande nem a reputação do número 1 na época. Então, fiz a única coisa que podia controlar. Comecei a me preparar como se minha vida dependesse daquilo. Escolhi um tema, escrevi, reescrevi meu discurso várias vezes. Pesquisei, pratiquei, gravei a mim mesmo dando discurso. Fiz tudo o que poderia fazer. quando o dia chegou, eu nunca havia me sentido tão nervoso em toda a minha vida. Falar para 14 mil pessoas é como falar com um oceano de gente. Mas minha preparação me serviu bem. Calmei o meu eu inseguro de 29 anos e cumpri o que havia prometido. O resultado foi impressionante. A multidão foi a loucura, literalmente. senti meu corpo entorpecido ao sair do palco enquanto a plateia aplaudia e me sentei para ouvir o discurso do número 1. Ele fez um bom trabalho, mas devo admitir que foi uma sensação inigualável ouvir o seu. Me parabenizar por ter vencido o nosso pequeno concurso. Foi definitivamente um momento decisivo. Aquele discurso ficou perdido por muito tempo, mais recentemente encontraram uma cópia. Se quiser, você pode ouvi-lo acessando o link www.networkpro.com Esse nome aí, tá? Minha voz estava um pouco mais jovem, mas sou eu mesmo. Para resumir esse conjunto de habilidades, lembre-se de alguns pontos importantes. 1. Quando você estiver prospectando, você é o mensageiro, não a mensagem. Saia da jogada e use uma ferramenta. 2. Aprenda a contar sua história de maneira que seus prospectos fiquem curiosos para ouvir mais. 3. Quando se trata de apresentar para um grande público, o segredo é a preparação. Quando está preparado, você se diverte. Habilidade número 4. Fazer o follow-up com seus prospectos. No marketing multinível, dizem que a fortuna está no follow-up. Acredito que seja verdade, pois a maioria das pessoas do marketing de rede não faz nenhum follow-up, pelo menos como profissionais. Você precisa entender alguns conceitos importantes se quiser dominar essa estabilidade. conceito número 1. Follow-up é fazer o que você disse que faria. Se você diz que vai ligar em um horário específico, faça isso. A profissão do marketing de rede é cheia de pessoas que ficam super animadas em um instante e logo em seguida deixam de agir. Desenvolva seu negócio com um calendário fixo ou eletrônico. Seja aquele que sempre faz o que diz que irá fazer. As pessoas respeitarão isso. Eu vendia imóveis um ano antes de me envolver com o marketing de rede. Meu pai e seu sócio eram donos da empresa. Um dia eu estava no escritório e um senhor chamado chegou para uma reunião às 10 horas com meu pai. Eram 9h55 e meu pai ainda não estava no escritório. Cumprimentei... Fala pra mim esse nome pra não falar errado, por favor. Chuck? Chuck, sei lá. Chuck. Obrigada, meu filho. E disse a ele que certamente meu pai chegaria logo. Exatamente às 10h, Chuck se levantou e disse são 10h, seu pai não está aqui. Peça pra ele me ligar se quiser remarcar a reunião. Eu não podia acreditar. Ele foi até o escritório simplesmente para ir embora 30 segundos depois do horário marcado. respondi... tenho certeza de que ele estará aqui a qualquer minuto. O senhor não precisa ir embora. Então ele me disse algo que nunca esqueci. Ele afirmou... Rapaz, ou você está adiantado ou está atrasado. Ele está atrasado e meu tempo é valioso. Peça para ele me ligar se quiser remarcar e sair. Meu pai apareceu às 10h10 esperando o contrato. eu contei o que havia acontecido e ele ficou tão chocado quanto eu. Meu pai não costumava se atrasar. Naquela manhã em particular ele foi um pouco descuidado com o horário. Eles remarcaram a reunião e percebi com o passar dos anos que meu pai estava sempre adiantado para seus compromissos com o senhor. Qual é a moral da história? Para mim a lição foi que as pessoas respeitam quem faz o que diz que irá fazer. Elas também respeitam quem valoriza o seu próprio tempo. Se você diz que vai fazer o follow-up em um determinado horário ou de uma determinada forma faça ou remarque seu compromisso com bastante antecedência. Conceito número 2 O único motivo para fazer uma apresentação é marcar a próxima apresentação. Quando comecei eu concluía toda a apresentação perguntando O que você achou? Ninguém me disse isso. Ninguém me disse que isso era uma das piores coisas que eu poderia fazer. Parecia sequência natural do que dizer mas meus resultados eram péssimos. Pedi ajuda a um dos meus primeiros mentores e ele disse Eric o único motivo para fazer a apresentação é marcar a próxima apresentação. Isso foi arrebatador. Pensei que o motivo para uma apresentação fosse cadastrar o prospecto. Ele explicou que se você terminar cada apresentação agendando a próxima no final o prospecto será educado sobre a oportunidade e tomará uma decisão bem informada. O objetivo em minha mente passou de conseguir o prospecto na primeira apresentação para simplesmente manter o processo vivo agendando o próximo follow up e depois o próximo e o próximo até ele tomar uma decisão. Quando fiz essa pequena mudança meus resultados melhoraram radicalmente. Falamos nos capítulos anteriores sobre como convidar seu prospecto de forma profissional para conhecer o que você tem a oferecer. Ao final desse processo comentamos vários passos para agendar a próxima apresentação ou seja sua ligação do follow up. Esse foi o seu próximo compromisso. Ao fazer a ligação você vai perguntar se o prospecto analisou o material ele dirá não, não tive tempo ou sim analisei. Em ambos os casos vamos falar sobre como você vai marcar a próxima apresentação. Se ele disser que não teve tempo de analisar o material é importante que você não mostre o seu descontentamento com a sua falta de concometimento. Parece brincadeira mas muitas pessoas simplesmente falam para seus prospectos. Mas você tinha dito que faria com certeza. Obviamente isso não ajuda a criar aquele bom relacionamento que você está buscando. A melhor forma de responder é não tem problema. Entendo que às vezes a vida é um pouco corrida quando você acha que terá visto com certeza mesmo. Talvez você ache que com certeza mesmo seja um pouco de exagero porém tenho usado isso por décadas nessa situação de follow up e eu faço porque funciona. De qualquer modo use a linguagem que preferir para marcar a próxima ligação e siga os mesmos passos para conseguir o compromisso de tempo. Assim que confirmar incluindo a data e horário da próxima ligação a próxima apresentação desliga o telefone e ligue de volta quando disse que o faria. Se você ligar na data combinada e o prospecto ainda não tiver analisado o material apenas repita o processo até que ele o faça. Lembre-se ele está agendando o compromisso e você está sendo profissional realizando o acompanhamento como disse que faria. Se você ligar para o prospecto e ele disser que sim que analisou o material então é hora de fazer algumas perguntas inteligentes. Primeiro você não vai perguntar o que você achou simplesmente convida a parte crítica da mente dele para criar objeções que pareçam inteligentes. A melhor pergunta que já usei no follow-up é do que você mais gostou? Essa pergunta o levará em uma direção muito positiva e dará pistas do seu nível de interesse. Se ele disser o produto sua próxima apresentação provavelmente deve ser relacionada ao produto. Se ele disser liberdade financeira sua próxima apresentação deve ser relacionada à oportunidade. Outra ótima pergunta é em uma escala de 1 a 10 sendo 1 nenhum interesse e 10 que você está pronto para começar onde se encontra nesse momento? Com essa pergunta qualquer resposta acima de 1 é boa significa que ele tem algum interesse. Na maioria das vezes você vai ouvir algo entre 5 e 6 não importa qual número o prospecto diga. Tudo que você vai fazer é perguntar como pode ajudá-lo a conseguir um número maior. geralmente a resposta vai seguir a mesma linha do que foi dito em do que você mais gostou. Se a resposta for muito positiva e um número relativamente alto você pode ir diretamente para o processo de fechamento. Vamos falar sobre isso na próxima sessão. Se não for um sinal verde óbvio simplesmente marque uma próxima apresentação. Ele pode querer experimentar o produto então você o ajuda com isso e agenda uma data para o follow-up um horário para ligar e receber o feedback da experiência. Ele pode querer entender o plano de compensação então você agenda um horário para se encontrar e falar a respeito a próxima apresentação. Ele pode querer falar com a ou esposa ou esposo então você entrega alguns materiais que possa compartilhar com o cônjuge e agenda um horário para fazer o follow-up a próxima apresentação. O que quer que seja você nunca termina uma apresentação sem agendar a próxima. Nunca. Se fizer isso já era. Isso costumava acontecer comigo do início. Eu mostrava oportunidade para alguém e ao final perguntava então o que você achou? Geralmente a pessoa resmugava coisas como vamos nos falando ou eu te ligo ou vou pensar preciso pensar ou algo do tipo e o puff sumia e puff sumia depois quando eu tentava ligar de volta estava aborrecendo a pessoa o processo todo era desconfortável assim que passei a nunca terminar uma apresentação sem agendar próximo tudo mudou para melhor eu estava sendo profissional eu estava no controle o prospecto tinha mais respeito por mim e pela oportunidade tudo isso aconteceu por essa pequena mudança de mentalidade conceito número 3 são necessárias de 4 a 6 exposições para que a média das pessoas decida se cadastrar segura amiga senão você vai ler até hoje vamos anotar aí gente página 97 conceito número 3 no pdf página 92 olha desculpa minha falta de leitura em inglês tá eu não sei não meu filho de 10 anos mandou bem fica tranquilo belezinha então o interessante que ele fez alguns passos aí e a coisa mais importante assim é praticamente a mesma fala quando você tem que marcar a próxima reunião da finalidade do convite a gente aprendeu lá atrás falava o seguinte qual é a finalidade de você convidar uma pessoa esse contato que a gente faz a lista a gente prepara tudo avalia pré-qualifica a lista ela tem ambição condições favoráveis ela é ensinável ela tá bem ela tá trabalhando ela quer realmente vencer na vida e você vai lá marca o plano quando você agenda vou fazer um paraíso com o livro preste atenção quando você agenda o que que você quer você quer cadastrar não a finalidade de você marcar o negócio é você apresentar o negócio a finalidade de você fazer uma ligação pra convidar uma pessoa é marcar um encontro de negócio nada mais por quê? porque aí você se desconecta do resultado se ela entrar ou não mas quando que ela vai entrar? aí entra o livro quando se mantém o acompanhamento remarcando 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 essa boa pergunta que ele faz no final que é do que você mais gostou dos produtos ou do negócio ela vem direcionadamente após a pergunta entre 1 e 10 né aonde você tá nesse meio do caminho tendencioso a a conhecer mais sobre o negócio ele é cara eu tô no 4 aí depois que ele fala eu tô no 4 eu tô no 5 eu tô no 6 eu tô no 7 eu tô no 8 você fala tudo bem entendi então do que você mais gostou dos produtos ou do negócio primeiro ele fala o quanto ele tem de interesse ele se voltou pro produto você já conversou com ele alguma coisa antes ele falou 4 a próxima reunião que você vai agendar você não vai falar do plano de marketing dos ganhos você vai falar dos produtos e do resultado você agendou a próxima aí quando acabar a próxima reunião de produto que ele viu tudo ali e gostou qual é a pergunta e agora depois de eu refazer essa apresentação pra você onde 1 é bom e 10 é excelente qual nesse qual esse espaço de tempo você tá cara agora eu tô no 7 fala pra mim agora do que você mais gostou dos produtos ou do negócio é a mesma coisa e você vai remarcando isso eu falo óbvio você remarcar 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 agendar remarcar agendar remarcar agendar entendeu e isso vai fazer com que a pessoa entre o que que diz o marketing de rede no longo dos anos que o maior número de exposições que a pessoa tenha é onde você vai convertê-la ao negócio então não é que você vai apresentar um negócio uma vez e a pessoa vai entrar geralmente quando a pessoa se cadastra com você no negócio ela já teve vários contatos com a marca ou com você ou anteriormente ou ela pesquisou tem gente que faz investigação vai lá no reclame aqui vai a um monte de lugar pra depois começar a fazer certo pra depois pensar em fazer né tem gente que tá avaliando não os negócios que eu faço mas eu tenho quase 20 anos que eu tô fazendo isso caraca ele não tá avaliando o negócio e a oportunidade muitas vezes a pessoa tá avaliando você também tem isso qual é a sua postura como é que você se porta né se você realmente trabalha se você tem tempo lindo ao invés de que parece que você só trabalha 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 por isso que você tem que dividir as redes sociais hoje onde você é visto os contatos com as pessoas beleza e vai dar uma palavrinha gente pra gente poder encerrar o clube de leitura agora vou dar só uma palavra bem rápida ontem uma amiga que eu já não falava com ela há algum tempo ela me acompanha no Instagram ela passou por frente da franquia que nós temos duas aqui em Manaus e viu lá Lucy Lucy aí ela me ligou e disse assim passei na frente da tua empresa aí eu achei muito interessante porque ela já está relacionando a minha a minha pessoa à empresa então isso aí pra mim foi um ponto bem positivo o que aconteceu já fui fazer uma visita pra ela porque por coincidência eu estava próximo do bairro dela passei lá na casa dela e já deixei um quiche pra emagrecer que eu não posso dar uma viagem perdida que ela mora longe mas é desse jeito mesmo viagem perdida nunca alguém vai falar mais alguma coisa meus amigos aí a gente volta na segunda-feira só uma parte do livro que ele fala lá com relação à reunião ou você está adiantado ou você está atrasado então assim seja pontual ou adiante-se porque quando você se atrasa a pessoa dependendo ela não vai ali ficar te esperando é você que tem que ter esse compromisso então assim ou você está adiantado ou você está atrasado beijo tchau fui né e assim isso é uma lição aí pra gente né então assim se eu quero fazer como disse a Márcia aí opa a menina ligou e me falou já me adiantei já fui lá então show de bola da mesma forma quando você vai começar uma reunião e as pessoas chegam no horário você fica esperando o outro chegar porque pra você na sua cabeça o outro é mais importante mas quem não tem compromisso de chegar no horário não é tão importante assim entendeu isso é importante também mas amigos hoje sexta-feira nós não temos apresentação de negócio é uma apresentação express que a gente coloca gravada né lá oito horas da noite não tem treinamento tá amanhã vamos ter um workshop eu estou vendo se vai ser vendas onde a gente para de gravar aqui eu estou vendo se vai ser